Nós te louvamos e bendizemos Senhor pela vida desta tua serva, desta tua consagrada Por tudo que o Senhor vai fazer, já está fazendo em nós por causa do seu sim E vai fazer aqui nesta tarde Te pedimos Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria Derramai o vosso Espírito Batizai no Espírito Pela intercessão da Beata Helena Guerra Para que sejamos transbordados a partir das suas palavras Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Vai se assentando e cantando É tão lindo Tão simples Tão simples Brisa leve Tão suave Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Boa tarde Boa tarde Pode ser melhor Boa tarde Boa tarde Diz pro seu irmão do lado Hoje é dia de festa A igreja está em festa Boa tarde Porque o Espírito Santo de Deus Hoje jorra Do alto dos céus Com uma força nova Para você Para a igreja Para o mundo Vamos aplaudir o Espírito Santo Pode ser melhor Que está já no nosso meio Hoje também Pela graça de Deus Dia de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos Vamos aplaudir Nossa Senhora Que nos auxilia Mãe da igreja E Nossa Mãe Hoje um dia muito especial Pentecostes Quer dizer 50 E quer dizer para nós Algo extraordinário Que aconteceu 50 dias após a Páscoa Hoje fazemos 50 dias Domingos de Páscoa E Pentecostes Vem nos lembrar Vem nos fazer reviver E vem fazer em nós Algo novo Algo novo Para que nós Pudéssemos Ser aquilo Que Deus Precisa Que nós Sejamos Diz para quem está do seu lado Deus precisa de você Deus não está Perguntando Se você pode Mas ele já fez de você Uma tocha Incendiada Do Espírito Santo Para incendiar O mundo A família A igreja A igreja E você mesmo Irmãos Nós precisamos Incendiar Tem uma música Que fala isso Vamos incendiar Vamos incendiar Vamos cantar um pedacinho dela Só um pedacinho Nós precisamos Incendiar As vezes a gente Tem a mania De dizer Nossa a igreja Está parada A igreja Está quieta Mas você É igreja Eu sou igreja Nós somos a igreja E a igreja Precisa de você E de mim De todos nós Para incendiar O mundo Da verdadeira História Da verdadeira Palavra De Deus E nós Só seremos Aqueles Incendiadores Cheios Do Espírito Porque sem ele Nada somos Capazes De fazer Hoje Não é É uma festa Qualquer Hoje Não é Um dia Qualquer Nós tivemos Anteontem A festa De Santa Rita De Cássia Foi ou não? Muitos de nós Estivemos Visitando A igreja De Santa Rita Participando Da festa De Santa Rita Mas Santa Rita Foi o que foi E é o que é Uma santa Que está no céu Diante de Deus E que pede de Deus Milagres E prodígios Para nós Nossa intercessora Porque esta mulher Era cheia Do Vamos falar com mais vontade Ela era cheia Do Espírito Santo Isso quer dizer Que você também Pode ser Uma santa Do altar Você também Pode ser um homem Que vai revolucionar Vai mexer Com a face da terra Isso quer dizer Que nós Cheios do Espírito Seremos pessoas Capazes De fazer algo Pela igreja Pelo mundo Pela humanidade Levando pessoas A Deus Isso quer dizer Que o Espírito Está disponibilizado Ele está espalhado Ele está derramado Sobre toda a humanidade A espera A espera de quem O deseje De quem Abra o coração E diga Vem Espírito Santo Vem trabalhar As minhas fraquezas Vem trabalhar As minhas misérias Vem Espírito Santo Vem comigo Combater os meus vícios Combater os meus orgulhos As vaidades Os apegos Tudo aquilo Que me separa De Deus Vem Espírito Santo Fazendo com que Eu dê vida A igreja Com que eu seja Animadora Dos meus irmãos Que estão caídos Vem Espírito Santo Tira de mim Todo o egoísmo Toda a autossuficiência Toda a vaidade Vem Espírito Santo E transforma-me E ele já está Aqui Irmãos Ele já está Ele antecipa-se A nós Ele chega Antes E ele fica Sinalizando Estou aqui Eu estou aqui E a gente As vezes Não percebe Porque os nossos olhos O nosso coração Não estão cheios Da graça De Deus Porque nós Não permitimos Essa graça De Deus Entrar Santa Rita Foi como você E como eu Quem conhece A história dela Foi uma mulher Que se casou O marido Foi muito Difícil Mas muito Difícil E ela O marido Foi morto Porque ele Não era Brincadeira E aí Os filhos Dela Dois filhos De Santa Rita Eram Entusiasmados Incentivados Pelos irmãos Do pai Pelos tios A matarem Aquele que matou Seu pai E a coragem Daquela mulher Cheia Do Espírito Santo Que disse Ao Senhor Senhor Prefiro Vê-los Mortos Do que Assassinos Assassinos Prefiro Vê-los Mortos Do que Assassinos E Santa Rita Perde assim Os dois Filhos Ficaram Doentes Foram Adquirindo Doenças E faleceram Santa Rita Viu morrer Os seus Filhos Mas ali Atendia Ao pedido De uma Mulher Que sabia Escolher A melhor Parte Nós sabemos Escolher A melhor Parte Só Cheios Do Espírito Santo Poderemos Distinguir O que é Melhor E o que Não é Melhor Para nós Porque Humanamente Falamos Falando Damos Vazão Damos Motivação Damos Crédito Valor A tantas Coisas Que não São Importantes E fica Para o lado Aquilo Que é Importante Porque Nosso tempo Aqui na terra Diz a palavra Que quem faz 70 anos Aqui já está No lucro Já está No lucro Já tem gente Por aqui Que já está No lucro Outro já está Chegando Mas a Nossa Alma É Eterna E o que Faremos Dela O que Estamos Fazendo Com a Nossa Alma Que é Eterna Ela não Vai ficar Vagando Por aí Não Ela tem Um lugar Nosso lugar É o céu Deus nos Fez Para o céu Somente Cheios Do Espírito Nós podemos Escolher O céu Quem quer ir Para o céu Aqui Que bom Todo mundo Quer ir para o céu Eu já fiz Essa pergunta Talvez você já tenha Escutado Mas tomara Que vocês esqueçam Que eu vou fazer De novo Quem quer Morrer Aqui Perguntar de novo Quem quer morrer Aqui Olha só Se agora A gente Chegasse ali Fora Tivesse dentro De um ônibus Todos nós Um grande ônibus E falasse assim O ônibus Está pegando Fogo O que a gente Ia fazer Ah Gente Mas é uma ótima Oportunidade Para você morrer Morrer Queimado Sim Mas Está vendo Como é que a gente Lá dentro A gente luta Pela vida Ai nós Isto De lutarmos Pela vida E como lutamos Pela vida Algo que Deus Pôs em nós Mesmos Nós Corremos o risco De achar Que a vida É aqui E ai a gente Começa A lutar Pelas coisas Daqui Ao invés De lutarmos Pelas coisas Do alto Como chegaremos No céu Nossas mãos vazias Ou chegaremos Cheias 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 do amor Porque nos será Perguntado O quanto você Amou São Paulo Na primeira carta aos corintios Capítulo 13 Ele diz Exatamente Isso Nada vale Se não for por amor Posso dar meu corpo As chamas Posso fazer bem Para os pobres Posso doar Tudo que eu tenho Posso Mas nada Será Bem Recebido Se não for por amor E nós só poderemos Amar Cheios Do Espírito Santo Porque tem gente Que hoje Jesus Morreu na cruz Por quê? Por que que ele Queria nos salvar? Porque ele nos ama Ali está a grande Prova de amor Prova de amor Maior não há Que doar a vida Pelo irmão Cantamos na Semana Santa Isso, né? Prova de amor Maior não há O quê? Que doar a vida Pelo irmão Vocês acreditam Que isso é uma Grande prova De amor? Sim ou não? Mas o mundo Tem acreditado Que por amor Eu tenho que matar Eu tenho que matar O marido Eu tenho que matar A esposa Eu tenho que matar A sogra Eu tenho que matar Eu tenho que matar O meu sócio Eu tenho que matar O filho Sangue do meu sangue Carne de minha carne Que carrego no útero Porque é melhor matar Por amor O mundo tem feito isto Ensinado isto E nós para crermos E vencermos o mundo Porque aquele que está no mundo Não é maior do que aquele que está dentro de nós Mas aquele que está no mundo O inimigo de Deus É terrível Sedutor Forte Insistente Não dorme E só cheios do Espírito Poderemos Estar De pé Diante das dificuldades E ainda assim dizer Senhor Perdoai-lhes Eles não sabem o que falam O que dizem O que fazem Então só poderemos dar prova de amor Viver o verdadeiro amor Como Nossa Senhora também o fez Se formos cheios do Espírito E nós precisamos incendiar Vamos cantar um pedacinho Dessa música Para a gente entender Nós temos que incendiar Fica em pé um minutinho Me diz para quem está do seu lado Você tem que incendiar irmão Para de ser morno Ser mais ou menos Pujão de gás que está acabando Fósforo que não acende Tocha apagada Jesus misericórdia Já se levanta O povo escolhido Uma geração nova De homens restaurados Que vão incendiar Os corações Os corações Já se escuta Já se escuta O grito de guerra O grito de guerra O clamor O clamor do Espírito Sobre a face Sobre a face Sobre a face da terra E os corações E os corações Vão se incendiar Vão se incendiar Nós vamos incendiar Nós vamos incendiar Vamos incendiar Com fogo do Espírito Este lugar Este lugar Nós vamos incendiar Incendiar Tira o grito de guerra Tira o pé do chão Tira o pé do chão O fogo do Espírito Este lugar Já se levanta Já se levanta O povo escolhido Uma geração nova Uma geração nova De homens restaurados De homens restaurados Que vão incendiar Que vão incendiar Os corações Os corações Já se escuta Já se escuta O grito de guerra Jesus O grito de guerra Jesus Por o Espírito Sobre a face Sobre a face da terra E os corações Os corações Vão se incendiar Vão se incendiar Tira o pé do chão E canta forte Nós vamos incendiar Incendiar Com fogo do Espírito Com fogo do Espírito Este lugar Este lugar Quero ouvir você Nós vamos incendiar Nós vamos incendiar Cadê o exército? Com fogo do Espírito Ouça o exército De Deus Solta a sua voz Neste lugar Amém Aplauda essa tocha Arrente que está Do seu lado Glória a Deus E nós temos Muita alegria De ser o povo Que incendeia Gente Vocês não precisam Ter medo De dizer isto Não precisam De ter dúvidas Ao dizer isto Porque somos O povo escolhido De Deus Fala pra quem está Do céu Você é um povo escolhido Você é um povo Escolhido Eleito Deus te escolheu Porque ele precisa De você Meus irmãos Se tantas pessoas Não conhecem a Deus É porque nós falamos Pouco de Deus Se tantas pessoas Não experimentaram O Espírito Santo É porque nós Temos pedido pouco O batismo No Espírito Santo Se a cada um Desanimado Depressivo Entristecido Que nós encontrássemos A gente dissesse Vem aqui irmão E pede pra ele O Espírito Santo Porque só O Espírito Santo Pode fazer Nova Todas as coisas E todas É o que gente? Todas É todas Todas são todas Só o Espírito Santo Pode Você não pode Eu não posso Nós não podemos Fazer nova Todas as coisas Somente o Espírito Santo E acreditar No poder do alto E como eu dizia Só pra gente Pensar um pouco nisso Às vezes Estamos acreditando Muito mais Naquilo que está Na terra Nas propostas Terrenas Do que na proposta Da vida eterna Na proposta Do céu Não na proposta De comprar Terreno no céu Que eu estou sabendo Que tem denominação Já vendendo Terreno no céu Não cai nessa não Você vai ganhar o céu Pela misericórdia de Deus E pelas obras Que você faz Pelo amor Que você tem Então irmãos Nesse dia De Nossa Senhora Auxiliadora Dos cristãos Em que festejamos Pentecostes Cinquenta dias Após a Páscoa Jesus antes De subir ao céu Ele disse aos seus discípulos Não saiam daqui Fiquem por aqui Rezem Aguardem Porque derramarei Sobre vós A promessa A promessa De Deus É que no final Dos tempos Ele derramaria Em profusão Em quantidade Com largueza O Espírito Santo E aí Estavam eles Em Pentecostes Cinco dias Cinquenta dias Depois Reunidos No cenáculo Com Eles estavam Com quem? Nós não temos jeito De ficar pedindo O Espírito Santo Se a gente não ter Se a gente não tiver Um amor especial A Maria Se a gente não disser Nossa Senhora Peça pra mim O Espírito Santo Intercede por mim Para que nas minhas Fraquezas Eu seja vencido Pelo Espírito Santo E assim Cheio do Espírito Eu possa ser uma tocha Conforme o coração De Deus E aí Reunidos No cenáculo Se você tem A palavra de Deus Aí Nós vamos ler Atos dos Apóstolos Capítulo 2 De 1 a 11 Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um barulho Como se fosse Uma ventania Que encheu a casa Onde ele se encontrava Então apareceram Línguas de fogo Como que línguas de fogo Que se repartiram E pousaram Sobre cada um deles Todos ficaram Cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Que estão falando Não são todos Galileus Aqui da Galileia Como é que nós Os escutamos Na nossa própria língua Nós que somos Partos Medos E Elamitas Habitantes Da Mesopotâmia Da Judéia E da Capadócia Do Ponto E da Ásia Da Frígia E da Panfilha Do Egito E da parte da Líbia Próxima de Sirene Também romanos Que aqui residem Anunciarem As maravilhas De Deus Na nossa própria língua Palavra do Senhor O Espírito Santo Vem sobre esses apóstolos Em Pentecostes Quando Jesus disse Fica aqui Aguardem Porque ele sabia Muito bem De que eles não tinham Coragem Eles não tinham Sabedoria suficiente Para enfrentar As dificuldades Da evangelização Era como se aquela Evangelização Tivesse a frente deles Muralhas enormes Leões Quantas vezes Você vai evangelizar Na sua casa E não é esse o sentimento? Parece que eu estou falando Para a gente De outra língua É leão Vem igual Igual um bicho Em cima de um Só falar de Deus Da igreja Vem com tudo É ou não é a gente? Parece que tem uma muralha Você fala O outro não está entendendo Nada Parece a torre de Babel Começaram construindo Está na Bíblia Essa palavra Construindo Uma grande torre Para chegar ao céu E lá pelas tantas As línguas foram confundidas E um já não entendia O que o outro falava Foi a confusão E Pentecostes Vem fazer uma grande cura Na torre de Babel Naquele povo Que queria ser Senhor do céu E vem mostrar Que sem Deus Nós nada somos Que não somos O Senhor do céu Mas nós precisamos Daquele que é O Senhor do céu E Pentecostes Vem Trazer uma única língua Uma única fala Fala do amor Fala da unidade Pentecostes Vem Para nos ensinar A orar Em línguas Por que que a gente Assusta até hoje Com isso? Está aqui na Bíblia Dois mil anos atrás Quando alguém diz assim Gente Mas vocês rezem língua Aquilo é tão esquisito Eu falo Ah coitado Que pena Você precisa aceitar a oração Por que? É bênção É o Espírito Santo Que ora em nós Mas você sabe O que está falando Não sei não Como é que você fala? Porque eu creio No Espírito Santo Nós as vezes Queremos muitas explicações E a nossa fé Precisa ser uma fé É claro que nós Precisamos da razão Fé e razão Mas muitas vezes Nós precisamos Apenas Crer Nossa Senhora Quando o anjo Anunciou A auxiliadora Dos cristãos A Virgem Maria A Maria de Nazaré Que ela seria Mãe de Deus A única pergunta Que ela fez Foi essa Como se dará isso Se eu não tenho Relacionamento íntimo Com homem nenhum Aí ele disse Virá sobre ti A sombra do alto Te cobrirá Você ficará E foi explicando Vai engravidar Jesus Etc e tal E ela não perguntou E enxoval Quem vai me dar? Como é que eu vou falar Com a minha mãe? Como é que eu vou falar Com o meu pai? E dinheiro Quem vai cuidar Desse menino? Eu não posso Trabalhar fora E mulher Nessa época Se engravidar Vai ser apedrejada E José Meu noivo Como é que eu vou Falar isso com ele? Nada disso Foi preocupação De Maria Nada disso E nós precisamos Crer na palavra De Deus Deus te fez Uma tocha Como assim? Eu tenho que botar Queirozina Todo dia Assim Quem vai levar A tocha? Eu vou ficar andando De carro então Porque a tocha Gente Pelo amor de Deus Acorda Deus nos fez Uma tocha E ele vai confirmar Que nós estamos Incendiando Com a Toda vez que Passarmos Que fizermos Contato com as pessoas Elas dirão Há algo diferente Em você Glória a Deus Deus seja louvado O próprio Espírito Agirá através de você Como agiu nos apóstolos E dizia Diz a palavra Que a sombra Dos apóstolos Curava A sombra dos apóstolos Curava E vocês acham Que a nossa Não pode curar Não? Sim ou não? Jesus disse Eu vou para o céu Está lá São Marcos Capítulo 16 Último capítulo Do evangelho De São Marcos Lê em casa Depois Mas Vocês farão Obras maiores Do que é que eu faço Porque eu estarei Junto do Pai Estarei intercedendo Por vocês Vocês farão mais Do que eu faço Vocês farão mais do que eu faço Não é que a gente é melhor Do que Jesus Não É porque nós vamos fazer coisas Que a gente nem ouviu falar Que Jesus fazia Porque ele estará Porque ele estará intercedendo por nós Para que nós demos frutos Porque ele não quer que a igreja morra E a igreja só será uma igreja viva Quando eu for uma igreja viva Quando você for uma igreja viva Nós temos mania de esperar Que o padre Renove a igreja Que a catequista Ensine os nossos filhos A catequese A rezar Não O que é meu Eu não vou passar para o outro Senão a gente está fazendo Igual aquele irmão Que vendeu a progenitura dele Os primogênitos no antigo testamento Eles recebiam a bênção A herança A abundância Do pai E aí O irmão chega perto do outro Que não era o primogênito E diz para ele Estou com uma fome Me dá essa sopa de lentilha aí Está na Bíblia, tá? A gente precisa conhecer a palavra de Deus E aí ele diz assim Só se você trocar comigo Eu troco de um prato de lentilha A sua progenitura Ali estava toda a bênção reservada Ali estava todas as graças reservadas Aquele filho primogênito E o que é que ele faz? Diz tudo bem Combinado Me dá seu prato de lentilha E eu te dou as bênçãos da progenitura E muitas vezes nós trocamos as bênçãos Da escolha de Deus As bênçãos de ser um povo eleito E damos ela a troco de qualquer coisa Para o nosso bem estar imediato Para que nós tenhamos já aqui na terra As flores, as graças As alegrias O sucesso E não sei mais o que que passa pelas cabeças Mas muitas vezes Para conservarmos A graça da escolha E da eleição Nós teremos que dizer Não na hora da fome Não na hora da dificuldade Não na hora que tudo parece perdido Mas porque eu creio No Deus que cumpre cada promessa Eu não terei medo Do não de agora Porque eu vou ter o sim Daqui a pouco Ou o sim do amanhã Deus muitas vezes Nos prova irmãos Porque somos cheios do fogo do Espírito Nós precisamos ser forjado Provado no fogo Não no fogo do Espírito Mas no fogo de tantas coisas que nos acontecem E que o Espírito Santo permite Que Deus permite para que nós sejamos purificados para Deus Purificados para esta eleição Os eleitos de Deus Precisam estar na unção de Deus E a unção de Deus Precisa pousar sobre algo Sobre alguém Que é cheio da graça Que é cheio da pureza Que é cheio da vontade De ser de Deus Por isso desejar as coisas do alto É desejar as maravilhas já aqui Nessa terra Por isso não trocar A nossa escolha Não trocar as graças que Deus reservou para nós A troco de favores A troco de migalhas A troco de restos Porque Jesus subiu ao céu e disse Aguarde em oração Porque verá sobre vocês a promessa do Pai Que é esse Pentecostes Que aconteceu ali naquele dia E aqueles homens E aqueles homens começam a falar em outras línguas Aqueles homens medrosos Intimidados Eles se tornam audaciosos Corajosos E vão para fazer aquilo que Deus precisa que eles façam E a coragem deles é tanta Que quase todos eles morreram no martírio Mortos Martirizados Foram mortos Foram mortos Foram mortos Porque não venderam A sua escolha Foram mortos Porque não tiraram Da sua boca A verdade Jesus é o Senhor É o Filho de Deus Que veio Se encarnou No seio da Virgem Maria Se fez homem Deixou para nós A doutrina da Igreja Católica Fundou a sua Igreja Foi morto Injustamente Mas ressuscitou E está no céu E eles Por falar isto Por levar esta palavra Por curar Por libertar as pessoas Eles foram Quase todos eles foram mortos Se eu não estiver enganada Só João Morreu sem ser martirizado Todos os outros foram martirizados Martirizado, gente É morrido de morte matada Não é de morte morrida Mas de morte matada Né? E aquela morte Que foi ocasionada Por causa De eles falarem sobre Jesus Vamos matá-los Vamos eliminar Mas o poder de Deus É tão grande Que quanto mais Martavam Aqueles que eram de Deus Quanto mais Faziam mártires Os homens de Deus E mulheres de Deus Que foram mortos Lá no Coliseu Em Roma Tantos mortos Tantos devorados Por leões famintos Aquele sangue Daqueles mártires Eles Eles Encharcavam O solo Espiritual Da igreja E cada vez mais A igreja Floresce Cada vez mais A igreja Se levanta E ainda hoje Tanta gente Morrendo Quem tem O WhatsApp Quem vê jornal Porque no WhatsApp As coisas chegam Rápidas Né? E aí a gente Vê lá As pessoas Morrendo Sendo mortas Porque não Negaram A sua fé E quando Eu pergunto Nós queremos Ir pro céu Queremos Você quer morrer Quero E quando Puserem Uma arma Na sua cabeça E disserem Negue A Jesus Cristo Que Deus Graça Do martírio E olha só Todo mártir Vai pro céu Tá gente Então Assim como Santa Teresa De Ávila Padroeira Da nossa comunidade Pequenininha Ela descobriu Que todo o mártir Ia pro céu Ela foi Convidou O irmão dela Mais velho Que ela Mas ela era Muito convincente Convenceu o irmão Pra eles irem Pra um lugar Onde havia Muitas pessoas Muitas pessoas Tavam sendo mortas Martirizadas Pelo evangelho Então vamos pra lá Vamos lá Que a gente vai morrer Mártir A alegria Dessa criança Né? Mas depois Ela viu Que tava muito difícil Chegar no lugar O pai Deu pela falta Dos irmãos Resolve Voltar pra casa Mas meus irmãos Hoje muitos são os mártires Incruento Ou seja Que não derramam sangue Mas que o sangue É derramado a partir Do seu coração A partir da sua história É por causa De Jesus E o Senhor Nos quer Como Jesus Derramando em nós As lágrimas de sangue Que a mesma mãe dele E nossa mãe Derrama em tantas histórias Das aparições Da Virgem Maria Onde ela chora Onde ela chora lágrimas E as vezes chora Sangue Lágrimas de sangue Por causa De uma humanidade Que se separou De nosso Senhor Jesus Cristo Só poderemos Ser sinais Dessa graça Só poderemos Ser portadores Do Espírito Santo Se nós formos Cheios Deste Espírito Santo Por isso pedir Todos os dias Vem Espírito Santo Vem sobre nós E Helena Guerra Cuja relíquia Nós Pela graça de Deus Essa semana Fomos presenteados De estar aqui conosco Um pedacinho de pano Da roupa dela E aí Ela Convence Ao Papa Lião XIII Que Começasse a rezar Por um novo Pentecostes Porque ela falava Olha Houve o Pentecostes Lá atrás E a igreja Depois foi esfriando O que que aconteceu Vamos pedir E o Papa Começa a aclamar E surge aquela oração Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo Será criado E renovareis A face Da terra E assim Cheios do Espírito O Papa Pedia E Helena Guerra Foi uma grande Divulgadora Inclusive Fundou Fundou uma Congregação Do Espírito De Servas Do Espírito Santo Para proclamar Proclamar Para levar A verdade Do Espírito Santo Para as pessoas Porque sem ele A nossa vida É morta Irmãos Sem ele Somos covardes Medrosos Fracos Desanimados Incapazes Há poucos dias Eu ouvi uma fala Do padre Paulo Ricardo E ele explicava assim Inteligência Deus deu a todos Certo? Deus não ia deixar De dar inteligência A todos Todos tem inteligência Talvez uns Use mais Outros Use menos Uns Tem uma Uma porção maior Não sei Como é que Deus Resolveu distribuir Mas todos Temos inteligência E o padre Paulo Ricardo Diz assim Mas pela graça Do Espírito Santo Você com a sua Inteligência Pode ser uma Grande inteligência Mas com a graça Do Espírito Santo Você fará Coisas Que não tem Inteligência No mundo capaz De fazer E a gente Se pega Mesmo E como eu disse Não precisa Preocupar Como que eu vou Incendiar Como é que vai ser Porque o Espírito Vem e a gente Começa a senti-lo Na nossa vida As decisões As decisões que tomamos As palavras Que falamos As atitudes Que temos É a ação Do Espírito Santo Em nós E a gente Se pega Muitas Vezes As vezes As vezes A gente Até É meio Pedreiro A gente É meio Arquiteto A gente Fala Derruba Essa parede Vamos derrubar Que isso Derruba Essa parede Vai ficar Bom Se derrubar A parede E dá certo Porque o Espírito Santo Vai sair derrubando A parede Não gente Presta atenção No que eu estou falando Se o Espírito Santo Conduzir Se não vocês vão chegar Em casa E falar Essa parede Está ruim Quem falou isso? A Cristina Diz que o Espírito Santo Falou Olha bem Com o Espírito Santo A gente é capaz De ver coisas Que as vezes O profissional Não vê O especialista Não vê Esses dias Eu ouvi um caso Numa comunidade Que a Consagrada Da comunidade Tem um bebê E o neném Não engatinhava Não andava Deu nove meses Deu um ano E a mamãe Levou ao médico Foi no ortopedista Falou Não tem nada Foi no clínico Não tem nada Olhou Examinou Fez tudo Nada A fundadora Da comunidade Disse assim Olha Leva para o neurologista É para o que? Levar meu neném Para o neurologista? Leva para o neurologista Deus está falando No meu coração Leva para o neurologista E ela passou a mão Meio assim Desacreditando um pouco Né? Mas o clínico geral Já falou O pediatra O ortopedista Quando chegou No neurologista Fez um eletro No neném E porque ele tinha Tido descolamento De placenta Teve uma gravidez Com algumas situações Ele precisou Usar alguns remédios Que se ele não cuidasse Naquela época Futuramente Ele poderia ter Até acessos Esta mulher Cheia do espírito Disse aquilo Aquela filha Espiritual leve Ao neurologista Humanamente falando O que ele tinha De neurologista Nada Para dizer Gente Vou contar um caso Aconteceu com o Daniel Meu filho O Daniel Tinha o quartinho dele E ele Tossia 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 E o quartinho Era organizado Né? Pequeno E eu comecei a rezar Já tinha ido ao médico Toma remédio Toma antibiótico Toma Tossia 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 E um dia eu falei Espírito Santo Tu podes me iluminar O que o meu filho tem Aonde eu vou levar O que eu preciso fazer Para o meu filho E comecei a rezar 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 De repente Veio no meu coração Uma voz E disse A parede do quarto dele Eu dei um salto da cama Arrastei a cama dele De perto da parede E observei que Embaixo Assim Perto dos tacos Na parede Havia um bolor De infiltração Do outro lado Era uma área aberta Chovia muito Começou uma infiltração E ele Começou a tossir De alergia Pela Infiltração Então Tomei rapidamente Duas providências Primeiro Falei com o médico Tem que dar um remédio Antialérgico Para ele Pode dar Que eu sei Eu só não sei Que remédio que é Mas é um antialérgico Segundo Mandei Botar Ladrilho Na parede Até uma certa altura Do quarto dele Para que isso Não fosse mais o problema E acabou Acabou o problema Então Muitas vezes Nós ficamos aí Mas apanhando 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 Se basta dizer Espírito Santo Fala-me Espírito Santo Conduz-me Espírito Santo Tantas vezes Falou a Paulo Paulo Eu quero que você Entre nessa cidade Leve a palavra Nessa cidade Paulo Sim senhor Meu Deus Eu estou aqui A sua disposição Mas presta atenção Paulo Você vai apanhar Muito nessa cidade Vai ser apedrejado O que que Paulo fez? Saiu cor? Não Ele estava cheio Do Espírito Santo Gente Ele entrou na cidade E mandou ver Naquela cidade Falou de Jesus Falou das coisas Do céu Porque quem está Cheio do Espírito Santo Não sai correndo Mas enfrenta A situação A não ser que Deus Fala Sai correndo Bate em retirada Saída pela direita Ou pela esquerda Aí você também Obedece Mas cheios do Espírito Nós somos conduzidos A uma nova vida Eu quero ler Está aqui na No missal dominical Sobre o Espírito Santo E diz assim O Espírito da novidade Em Cristo Sem o Espírito Santo Deus está distante É ou não é verdade? Antes da gente Ter essa experiência Com o Espírito Não parecia que Deus Era inatingível Era um Deus Que estava lá Quantas vezes nós falamos Senhor Você não está vendo O que eu estou passando Hoje a gente Não tem nem coragem Porque a gente sabe Ele está vendo Se Ele está permitindo É porque é precisa Porque é por outro caminho Se é o Espírito Santo Deus está distante Jesus Cristo Permanece no passado O Evangelho Uma letra morta A igreja Uma simples organização A autoridade Um poder A missão Uma propaganda Então gente E a moral A ação moral Uma ação de escravos Quantas vezes a gente acha Sem o Espírito Santo Que os dez mandamentos Nos escraviza Que sem o Espírito Santo Nós achamos Que as coisas de Deus São demais Pesada demais Não, dá pra mim não Mas com o Espírito Santo Nós vemos que a palavra Não é morta Mas é viva E é para hoje Por isso o Pentecostes É que dia? É hoje É agora A igreja do mundo inteiro Celebra E o Pentecostes Precisa acontecer Na vida do cristão Todos os dias Porque nós Todos os dias A nos levantarmos Nós não sabemos Os combates Que enfrentaremos Nós não sabemos As lutas Que enfrentaremos Nós não sabemos As notícias Que receberemos Nós não sabemos Que caminho Precisamos percorrer Naquele dia Então com o Espírito Santo O Senhor Já nos conduz Já nos acalma Porque Ele é luz da alma Ele é fogo abrasador Ele é água viva Que mata a nossa sede de Deus Ele é a alma da igreja Ele é aquele que nos move Aquele que abre os nossos olhos Os nossos ouvidos Nos dá o dom do entendimento O sabor A sabedoria O sabor Das coisas De Deus O temor A Deus Não o medo Mas o temor O receio De desagradar O Senhor Fazendo assim Com que a nossa vida Seja uma vida Mais estreita Em Deus Irmãos Aquele que mais é dado Mais será cobrado Vamos repetir isso? Nós já ouvimos isso Já? Sim ou não? E eu digo a vocês Que pena que vocês vieram aqui hoje Diz pra quem está do seu lado Que pena que você veio aqui hoje A sua responsabilidade aumentou Entendeu? Se Deus quer que nós saiamos daqui Tochas vivas Do Espírito A nossa responsabilidade De levar o Espírito A todas as pessoas As pastorais Onde trabalhamos As movimentos Na nossa casa No nosso trabalho Na faculdade Na escola A Sabrina Minha filha fez física E hoje ela é professora de física É o que ela quis ser Professora de física E quanto mais ela estudava física E tinha dia que eu ia Acender o fogão Ela dizia Mãe você acionou Não sei o que Não sei o que aconteceu Ah não Sabrina Eu só acendi o fogão Pronto Acabou Ela ficava treinando comigo O que ela tinha aprendido na física E ela dizia assim Quanto mais eu conheço física Mais eu entendo Que Deus existe Porque é impossível Acontecer ao universo Ao mundo As coisas que acontecem A gente tem um sol A gente tem os planetas Ela fala assim Tem tudo rodando Se a gente soubesse A gente tinha até medo de viver Então é melhor não contar pra gente Deixa a gente achar Que tá tudo parado né Então gente E ela Cada aula que ela dá Ou a quase todas as aulas Que ela dá Os alunos Preparando-os para o vestibular Ela fala de Deus Através da matéria E ela vai dizendo Olha aqui se não fosse Deus Olha isso se não fosse Deus Olha o que Deus fez Pra dizer a vocês Que nós podemos falar De Deus Precisamos ficar pregando o evangelho A gente dizer Graças a Deus Essa gaveta não abria Ó Senhor Jesus Abre essa gaveta Que eu preciso Um documento aí dentro A gaveta de repente Aí o colega do lado Nossa Que isso Olha eu digo a vocês Eu vi uma pessoa se converter Um período Que eu mexia com muitas obras E eu saia pra comprar material de obras E ela ia sempre do meu lado Muito incrédula Ou pouco Crédula né E toda vez que eu chegava No centro da cidade Eu falava assim Santo anjo da guarda Me arranja uma vaga Por favor Porque eu tô com muita pressa E eu preciso estacionar Em tal rua Perto de tal lugar Aí a gente ia Aí eu orando em línguas Ela ficava me olhando Estou dirigindo Espírito Santo Divino Espírito Nossa Senhora Santo anjo Me vale Olha gente Mas todas as vezes Que não foram poucas Ou o carro tava saindo Ou a pessoa que tava tentando fazer a vaga Não conseguia desistir Pra fazer o que eu posso fazer Entro eu né Ou tava lá vaguinha me esperando Ela falava assim Mas como é que isso aí é Eu falei Isso não Peraí Isso é oração Tô falando com o anjo da guarda Tô falando com Deus Que é o Senhor E assim eu ia evangelizando Porque os milagres Eles tocam os corações Os corações Tocam os corações das pessoas E nós precisamos pedir Senhor faça um milagre As vezes a pessoa não acredita Sempre zomba da gente Mas não é assim Nossa vai pra igreja de novo Você mirou carola Você agora vai ficar lá agarrado Na batina do padre Você é barata de sacristia Tá vendo como é que eu sei Que eu também escutei E muitas outras coisas mais Mas eu nunca dei importância Isso não Mas na hora que a pessoa Está passando um aperto Tchau tchau E quem que ela vem A gente Na barata de sacristia Gente E aí Falar glória a Deus É hora dela experimentar E aí Pra essas pessoas Então eu rezo mais Eu rezo muito E falo Senhor Mostra a tua glória Mostra a tua glória Talvez seja a oportunidade Que ela tenha De entender que há um Deus poderoso Que está sobre tudo isso Mas irmãos e irmãs Somente cheios da graça de Deus Poderemos testemunhar Jesus Somente cheios do Espírito Poderemos levar o Espírito Santo A outras pessoas Hoje a gente tem na missa Uma sequência Que diz assim Espírito de Deus Enviai dos céus um raio de luz Vinde pai dos pobres Dai aos corações Vossos sete dons Consolo que acalma Hóspede da alma Doce alívio vinde No labor descanso Na aflição remanso No calor aragem Enchei luz bendita Chama que crepita O íntimo de nós Sem a luz que acode Nada o homem pode Nenhum bem Há nele Ao sujo lavai Ao seco regai Curai o doente Dobrai o que é duro Guiai no escuro O frio aquecei Dai a vossa igreja Que espera e deseja Vossos sete dons Dá em prêmio Ao forte Uma santa morte A alegria eterna Amém Amém? Eu quero pedir que vocês fiquem em pé E vamos pedir a Deus Nesse dia em que viemos Pedir o auxílio do alto O Espírito Santo Vem auxílio da nossa fraqueza Nessa festa Em que nós Podemos cheios do Espírito Não ter mais Deus como distante Jesus Cristo como no passado O Evangelho uma letra morta A igreja Uma simples organização Quando a gente vê a igreja Como simples organização Nós por qualquer coisa Saímos da igreja Nos aborrecemos A pessoa olhou com a cara feia Falou alguma coisa Que eu não queria Quando a gente entende Que a igreja É fundada por Jesus E não estou falando de templo Estou falando da igreja espiritual Cuja mãe é Virgem Maria Mãe dos cristãos Auxílio dos cristãos Cuja alma é o Espírito Santo Essa igreja espiritual Que Jesus a tornou visível Aqui sobre a terra Porque ele é a cabeça da igreja Fundador da igreja católica Apostólica Romana Irmãos Que nesse dia de hoje O Espírito Santo Venha nos convencer Venha nos transformar Às vezes a gente precisa De tantos milagres Precisamos mesmo Não é verdade? Tantas graças Tantos milagres Mas eu não tenho dúvida Que a partir da minha conversão Da minha intimidade com Deus Esse Deus que me sustenta Que sustenta as minhas solidões Que me acolhe nos meus desencantos Quando eu me decepcionei com pessoas Esse Espírito Santo Que vem trazendo a força Para que apesar de tudo Eu continue caminhando Alegre Sem murmurar Sem reclamar Mesmo na dificuldade Você continue sendo A mãe que você precisa ser O pai que você precisa ser O filho que você precisa ser O irmão, a irmã Que você precisa ser Cheios do Espírito Santo Tudo podemos Faremos obras Maiores Do que as que Jesus fez na terra Porque isto é promessa de Deus E Deus é fiel Deus aguarda a minha resposta Mas só posso dá-la E ser fiel a ela Cheia do Espírito Santo Eu queria pedir o ministério Que cantasse uma música Aquela música que diz Vem Espírito Santo Tocar o meu ser Fecha os olhos Por favor Fecha os seus olhos Espírito Santo Vem tirar também Até do ministério de música Vem Espírito Santo Desinstala Irmãos Me desinstalou Desinstalou O ministério Desinstala Cada um de nós Para dizer Que viver Segundo o Espírito É deixar que o Espírito Nos leve Para onde Ele quiser Do jeito que Ele quiser Da forma Que Ele quiser Hoje o céu Se abre pra derra Abre os seus braços Sobre os corações Toda a graça Toda a graça Do Pai Do Pai É a promessa do Pai Irmãos Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços Nos braços do Pai Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Do Pai Eu também Quero Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Vem Vem Levanta os seus braços Espírito Santo Com Teu poder Com Teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser Fluir em mim E quando a gente diz fluir A gente tá pedindo Que Espírito Santo Vem Entre em nós Tome posse De cada célula Da nossa corrente Sanguínea De todo o nosso físico De todo o nosso espírito De toda a nossa mente Toda a nossa inteligência Todo o nosso conhecimento Todo o nosso coração Todo o nosso sentimento Tudo o que trazemos Por isso a gente vai cantar Isso de novo Hoje o céu Se abre pra derramar E acredite nisso Irmãos Vamos lá Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda a graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Renascer Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Pega o teu braço E canta Vem Espírito Santo Peça como você nunca pediu Com teu poder Toca meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Quando eu posso ser Toca meu ser Toca meu ser Fluir em mim E vamos Vamos dizendo Senhor Senhor Na tarde de hoje Em unidade com toda a igreja Eu desejo Viver Pentecostes Viver Pentecostes Eu quero viver Pentecostes Senhor Eu quero viver Pentecostes Eu quero experimentar Pentecostes Eu quero experimentar Pentecostes Não olha as minhas fraquezas Não olha as minhas fraquezas Porque Tu vens em auxílio As minhas fraquezas Porque Tu vens em auxílio Mas olha o meu desejo Desejo Mas olha o meu desejo De ter o Senhor Para ter o Senhor Comigo E assim poderei ser forte E assim poderei ser E assim poderei ser nova criatura Poderei ter testemunhas Ao mundo Sem medo Com coragem Com audácia Com alegria O Teu Evangelho Vem Espírito Santo Vem sobre mim Vem sobre toda a humanidade Vem sobre essa humanidade em trevas Espírito Santo Vem ser a luz da humanidade Vem fazer com que as nossas famílias experimentem A Tua luz O Teu amor A Tua unção Por isso vem Espírito Santo Vem sobre a igreja Vem sobre a igreja Nesses tempos difíceis Vem sobre o Papa Vem sobre o Papa O Bispo Os Padres Diáconos Consagrados e consagradas Que querem viver Segundo o Seu coração Segundo o Seu coração Hoje Espírito Santo Hoje Espírito Santo O céu se abre O céu se abre Para derramar Para derramar Para derramar Eu quero Eu quero